Olha cá onde eu chego A mulherada gosta, eu ligo o som do paredão E a galera gosta Eu sou o estilo, estilo desmantelado Eu sou o estilo, estilo namorador Se tem mulher, aonde eu vou? Eu sou o estilo, estilo namorador Eu sou o estilo, vou doido pra fazer amor Eu sou o estilo, estilo namorador O nome dele é nosso namorador Olha cá onde eu chego A mulherada gosta Eu ligo o som do paredão e a galera gosta Tô aralado, tô estourado Diego, observador, estilo desmantelado Se tem mulher Eu sou o estilo, estilo namorador Se tem mulher, aonde eu vou? Eu sou o estilo, estilo namorador Estilo, 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 estilo Eu sou o estilo, estilo namorador Eu sou o estilo, onde tem mulher eu vou Aonde eu vou? Eu sou o estilo, o estilo namorado Se tem mulher, eu odeio Olha que eu sou o estilo, o estilo namorado Se tem, se tem, se tem, se tem, se tem, se tem Se, 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 todo mundo faz grato Se tem mulher, eu sou o estilo Simbora, meu, a tela, simbora, meu Gatinha, gatinha, quero ver você fazer a dança da motinha Gatinha? Gatinha? Eu quero ver você fazer a dança da motinha Vão, 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 vão Faz filha, choca, pra que tira essa onda de menina Parecia quando o vôso é na mão Tô sonhadinha, você é amigotinha Vou matar do vô bom, você não tá na garuba Chama logo o adessante, pra que tira essa onda Tô só na moto, briga toda assanhadinha Tô bem gordinha, roubada do roubão Mas ela fica tão bonitinha E quando empina um dia Oh, ai que coisa assanhadinha Em minha moto, cada uma rodinha Bom, 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 bom Simbora, meu, a tela vai Olha, gatinha, gatinha Eu quero ver você fazer a dança da motinha Gatinha, gatinha Eu quero ver você fazer a dança da motinha Bom, 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 bom Tira essa onda de menina, madresina Você não matou, briga toda assanhadinha Oh sim, amigotinha, o bata do golpão Ana garuba chama logo o Ares E na madrissinha E na amigotinha, o bata do golpão E na garuba chama logo o Ares Mas ela fica tão bonitinha E quando empina a budinha Ai que coisa assaiadinha Bora, lona, aumenta o som do paredão Bora, Fabinho Te manda meu, batera, vai, vai, vai Vira, 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 vira Sem serão pecas O nome dele é Daniel da Lua Caminhão Bocinho E Chariana Bocinho, não não, ele é Vai, vai Bora, Valdeca Gilzinho Supermercado, TG Amigo João Paulo, da Unicá Estranho Cires Amigo Paulinho, bateriais esportivos Dá mais pra mim, eu bater O Reboleixo Segunda-feira de carnaval, dia 15 Eu tô na Palácio em Gajazeiras Tô na mão na cabeça que vai começar O Reboleixo O Reboleixo O Reboleixo O Reboleixo O Reboleixo O Reboleixo Olha que ablou minha galera Tô com muita atenção O Reboleixo é a nova sensação Menino, menina Tô ligado e fora Vai começar o bom O swing é bom O swing é bom Quando essa banda toca Todo mundo vai atrás O swing é bom Quando essa banda toca Todo mundo vai atrás Bota a mãozinha na cabeça E vem E vem quebra no rei O Reboleixo 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 Se você fizer fica melhor Olha que alô minha galera O Rebolechu é a nova sensação Olha menino, menino Vamos pegar de fora Vai começar o borrador Swing é bom Mas tudo demais Essa banda toca Todo mundo vai atrás Swing é bom Mas tudo demais Essa banda toca Todo mundo vai atrás Bota a mãozinha na cabeça Fé fácil em 2010 Clube do Marqueiro Vai No Rebolechão Vai estreia o cenês No Rebolechão Marja adesiva No Rebolechão No Rebolechão É Manuel da Pola Sist No Rebolechão Leu-se o universo sensual Vai Rebolechão Rebolechão O nome dela é Pierre Você fizer fica melhor Vai, Clube do Marqueiro Vai, Clube do Marqueiro Vai, Clube do Marqueiro Vai, Clube do Marqueiro Cabo do Marqueiro No Rebolechão No Rebolechão No Rebolechão E depois que eu te conheço Poder te dar Poder te amar Te dei, eu só te dei O mar vai ganhar Cebola Saudade, meteoro Da paixão Explosando sentimentos Que eu não pude acreditar Poder te amar E depois que eu te conheci Fui mais feliz Você é exatamente o que eu sempre quis Se encaixar perfeitamente em mim O nosso quebra-cabeça Teve fim Se for sonho Não me acorde Eu preciso flutuar Pois só quem sonha Consegue alcançar Te dei, eu só te dei O mar vai ganhar Seu coração Vou manter o ângulo da paixão Explosando sentimentos Que eu não pude acreditar Poder te amar Te dei, eu só te dei O mar vai ganhar Seu coração Vou raios de saudade Pretei o ângulo da paixão Explosando sentimentos Que eu não pude acreditar Ai, como é bom Poder te amar É uma luz Viajei Vem me guiar Me conduz Que pra sempre te amarei Te dei, eu só te dei O mar vai ganhar Seu coração Ganho de saudade Pretei o ângulo da paixão Explosando sentimentos Que eu não pude acreditar Poder te amar Te dei, eu só te dei Te dei, eu só te dei É muito demais Vou outro móveis Vai, Carlos Henrique Alves, como titila Vai, do migrão, me ligar Olha, do sabor É o nome dele Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você Da minha cabeça Um lado diz que quer Ficar com você O outro diz esqueça Carnaval 2010 E o safadão adverte Eu não tô no Big Brother Eu não tô no Big Brother Mas eu tô em todos os paredões Vai, Horizonte Bota na guitarra aí, vai Olha o mais Tentativas de bom Sucesso Que conquistou o Brasil Nossa, nosso amigo Sérgio E se eu soubesse o que fazer Pra tirar você Da minha cabeça Um adulto diz que quer Ficar com você O outro diz esqueça E se eu soubesse o que fazer Pra tirar você Da minha cabeça Um adulto diz que quer Ficar com você O outro diz esqueça Vai, meu bater Mas acontece que meu coração Não é de papel Que a chuva mole E as palavras se apagam A minha mentira Feito um carrossel Tentando buscar a saída E pra tirar você Da minha vida Tentativas de bom Tentar tirar você No coração E com querer viver Sem respirar É como querer apagar A chama de um vulcão E tentativas de bom Vai, tenta tirar você E com querer viver Sem respirar Como querer apagar A chama de um vulcão Mas acontece que meu coração A minha mentira Feito um carrossel Tentando buscar a saída Se embora clube Do banqueiro E tentativa de bom Tentar tirar você No coração E com querer viver Sem respirar Para, Fabinho Dia 10 de abril Posse no parque Tinha emocional É nóis Vai, tenta tirar você No coração E com querer viver Sem respirar É como querer apagar A chama de um vulcão Tirei Se soubesse o que fazer Pra tirar você Da minha cabeça Um lado diz que quer Vem cá com você E o outro Desesqueçar Se soubesse o que fazer Pra tirar você Da minha cabeça Um lado diz que quer Vem cá com você E o outro Desesqueçar Mas acontece que o meu coração Não é papel A chuva Mas as palavras Se apagam A minha mentira Feito um carrossel Tentando buscar a saída Pra tirar você Da minha vida Tentando ativa Sem mão E pra tirar você Do coração E com querer viver Sem respirar Como querer apagar A chama de um vulcão E pra tirar você Do coração E pra tirar você E com querer viver Sem respirar Como querer apagar A chama de um vulcão Mas acontece que o meu coração Não é papel A chuva malha As palavras se apagam E a mentira Feito um carrossel Tentando buscar a saída Pra tirar você Da minha vida Tentando ativa Sem mão Tentando atirar você Do coração E com querer viver Sem respirar Como querer apagar A chama de um vulcão Tentando atirar você Do coração E com querer viver Sem respirar Como querer apagar A chama de um vulcão Eu soube isso que vai ser Pra tirar você Da minha cabeça Mas eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero ouçar Eu quero ouçar Jogar pra cima e me ver Tô nem aí Tô nem aí pro que os outros vão dizer O que a gente sente Ninguém tem nada a ver Todos ficam falando Que eu não sigo pra você Dizem que eu não presto Me meter em conclusão Querem nos afastar E acaba com o nosso amor Beberto, pare de outro safadão, vai O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar E tirar você de mim Paulo e o céu O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar E tirar você de mim Mas eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero ouçar você Eu quero ouçar você Eu quero ouçar você Vai E pode ter certeza Sem você eu não sou nada Será pra sempre a minha eterna namorada E ninguém faz ideia Do quanto eu te amo Quando eu quero você Eu sou um retrato de um apaixonado Pode ter certeza Estarei sempre do seu lado Você é a minha vida É tudo pra mim Do início ao fim Nosso amor Todos querem por um fim E aí Marquinho Querem nos afastar E tirar você de mim Canavó O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar E tirar você de mim Mas eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero ouçar você Eu quero ouçar você Eu quero ouçar você Mas eu amo ou você E não importa o que vão dizer Eu quero ouçar você Eu quero ouçar você Joga pra cima e vem Oh, 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 oh Das batalhas A batalha é O que todos querem é só separar Nós dois Você é o que eu quero Eu contigo ativando Eu não tô nem aí Porque os outros vão lhe ver Alginho Roberto chegou, cara Todos ficam falando que eu não sigo pra você Dizem que eu não gosto, só me metem confusão Querem nos afastar e acabar com o nosso amor, tirar você de mim O nosso amor, todos querem por um fim Querem nos afastar e tirar você de mim O nosso amor, todos querem por um fim Querem nos afastar e tirar você de mim Mas eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Mas eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só... Já abraço e me vem, vem, vem! Deixa o povo falar, vai! Mas eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Cadê safadão? Cadê safadão? Cadê safadão? O homem que pegou a Laide Ave Maria Gonzo, que é na Laide, Gonzo? Ferinha, ela saiu com o graxão lá do forró pegado E foi? Foi sim Só ficou a Olga Fabinho Cadê você? Olha, 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 olha Oh, olha, oh, olha Alô, minha amiga, tá te assinando Oh, olha, Robson, oh, olha, Robson Caravão de beberino e só vai dar o paredão do Robson, meu irmão Oh, olha aí, oh, olha aí, oh, olha aí Cadê você, cadê você? Oh, olha aí, oh, olha aí, oh, olha aí Cadê você, gostosa? Dudu, cadê ela aí, Dudu? Ela aí de ferinha, saiu com o metal da banda Garota Safada Mais chorada do todo o Brasil Sobrou alguém, Jorge, pra mim? Sobrou a Olga, serve? Então você mesmo, chame a Olga, chame a Olga, Jorge Vai, Olga, vai! Oh, Olga, oh, Olga, oh, Olga Cadê você, cadê você? Oh, coisa, olha aí, Jorge Oh, olha aí, sim, vai lá, meu, a pele Oh, olha aí, oh, olha, oh, olha Cadê você? Oh, olha aí, oh, olha aí, oh, olha XL Clínica Corpônio Uh! Dia 20 de fevereiro, eu tô no forró no sítio Garota Xiga, tô no forró nos meios Estrela Cinei, dia 8 de maio, eu tô na festa das flores Fica de ideia, por aí, fala Gilson, Superman, KTG Cês, cê não pega, assim Uh! Ela gosta, olha aqui a da pisarinha Mas ela gosta, que fazemos querer Ela gosta, carnaval da lação Carnaval dos filhos, essa vai rolar o safadão Mas ela gosta, olha aqui a da pisarinha Cadê o posto? Cadê o fobinho? Mas ela gosta, olha aqui a da badalação Ela gosta, eu vi, eu vi o safadão Mas ela gosta, da maquinha na pisarinha Mas ela gosta, olha aqui a da pisarinha Mas ela gosta, olha aqui a da badalação Mas ela gosta, do som do safadão Quando ela não se prende a ninguém Independente de mais Mas o que dá é na cabeça Olha aqui deve até cair pra trás Se dá vontade ela beija E essa gata tá na vida E não se apaixone por ela E seu limpo é viver a vida E quando bota a pisarinha Todo mundo quer mexer E quer mexer Com a gelada e a galera quer beber E quando bota a pisarinha Todo mundo quer mexer E quer mexer E quer mexer Com a gelada Mas ela gosta É da pisarinha E ela gosta De fazer misterinha Ela gosta Badalação Mas ela gosta Cadê o nome dela Mas ela gosta Olha aqui ela é bizarinha E ela gosta de lhe fazer misterinha Mas ela gosta Mas ela gosta Ela gosta Vai na lação, mas ela gosta É de ouvir o safadão, mas ela gosta Aqui ela é bizarinha E ela gosta, vem fazer besteirinha Ela gosta, vai na lação, mas ela gosta É de ouvir o safadão Não se empreende, independente de mais Faz o que der na cabeça E bebe até cair pra trás Se der vontade, ela beija Quando a botar Daniel Oliveira tava me descer Essa é a paixão de cor dela Se eu der na bebeira Quando, 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 bota, bota, bota Ela vai mexer, vai mexer, vai mexer E vou com a gelada que a galera quer beber Vai diga o safadão E quando eu contar a pisar de que todo mundo quer mexer Uma gelada que a galera quer beber Mas ela gosta E ela gosta de fazer besteirinha Eu gosto, vai na lação Eu gosto, vai no patrão Mas ela gosta Na pisadinha E ela gosta De fazer besteirinha Eu gosto, vai na lação Eu gosto, vai no bota, 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 bota Dia 10 de abril, eu tô na vaquejana do Bocinho do Parque Sem Emocional Dia 20 de fevereiro Forró no sítio Mas ela gosta da pisadinha, ela gosta De fazer besteirinha, ela gosta Toda badalação, é de ouvir o safadinho Vai, vai, vai Olha que ela sai de saia, ou de bicicletinha A mão vai no guidom e tampa na calcinha E ela sai de saia, ou de bicicletinha Simbora, meu batendo! E ela sai de saia, ou de bicicletinha E ela sai de saia, ou de bicicletinha Vai no guidom e a outra tampa na calcinha A mão vai no guidom, vai na calcinha Vou dar um arrepio quando ela se apetalando Mas tem uma mão na frente Atrapalhando, acho que ela tem medo do bicicleto voar Por isso que ela não para de tapar Ela arrepio quando ela se apetalando Tem uma mão na frente Atrapalhando, acho que ela tem medo do bicicleto voar Por isso que ela não para de tapar Eu não aguento mais Sinto uma ação, vamos liberar geral Eu quero ver quando a sua calcinha Você é Júnior, hein? Tá de volta? É, devagarzinho E eu tô arrumando a sua bicicletinha O tal esporte tá todo pra ver calcinha Caraca, minha lança de saia, titi, titi A mão vai no guidom e a outra tampa na calcinha O tal esporte tá todo pra ver calcinha A mão vai no guidom e a outra tampa na calcinha Titi, 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 titi Vai no guidom e a outra tampa na calcinha O tal esporte tá todo pra ver calcinha Bora, pô, 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 pô Eita, patata Calorio Aqui, ela sai, sai Bicicletinha, uma mão, mas no guidom Óbvio, quer ver calcinha? É uma coleção, mas no guidom Vai na calcinha É uma reviria quando ela se atalando Mas tem uma mão na frente Tá sempre atrapalhando Acho que ela tem medo do periquito do ar Fuja desse velho e não para de olhar É uma reviria quando ela se atalando Mas tem uma mão na frente Tá sempre atrapalhando Acho que ela tem medo do periquito do ar Meu meu pessoal, eu sou do do Prato Olha que eu não aberto mais De boa ação, vamos liberar geral Tira essa mão Eu quero ver toda a sua calcinha Não aberto mais Libera amanhã, libera tudo nesse carnaval, vai Vai na calcinha Informe, desce, 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 desce É uma saia de saia Vai na calcinha Vai na calcinha O domingão da brilha e cada doido Vai ver calcinha E tem saia, cicatinha Vai no girão e outra tá Vai na calcinha Vai na calcinha Com aprovações Santalhas Aquarela Tá comigo também Consuelto, meu amigo, consuelto Só mais, baranhão O Vidal é Giseles Clica com o fórum Que paredão, que é paredão Não toca a hora Só toca a hora O paredão, que é paredão Só toca a hora Eu sou o play, mas sou o pé Eu parei, não tem som E não discute com o meu som Enquanto bota a pisadinha Negra Eu sou o play, mas sou o pé Eu parei, não tem som E não discute com o meu som Enquanto bota a pisadinha A galera doida Eu sou o play, mas sou o pé Eu parei, não tem som E quando tá passada Eu sou o tocar O que vai reclamar Tira esse CD, aí Tira esse CD, aí Tira esse CD, aí Eu parei, garota, safada Eu sou o play, mas sou o pé O Júlio da 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 Pé Sou, sou, sou carraxaseiro no meu paredão tem sono E o boquinha tá com sono E quando eu bordo avisadinha, nega, tô de doida Não adianta ver você, querer me dar cd Que mano tá passada Se no meu som tocar, fora Paulinho pra assistir Tira, meu irmão Cara, garota, safada e o bebê é do negão Carraxaseiro no meu paredão tem sono E não disputa com o meu som Metal é foda Eu pensei que ele tinha errado Eu sou play, mas sou pegador Eu parei, não tem som E não disputa com o metal O metal é foda Eu bordo avisadinha, nega, tô de doida C.P.S.O. Pipoca do César e Torrote, meu irmão Alô, galera, como você? Quem souber? Eu sou o bói do carrão Quem souber? Que tá botando pressão Quem souber? Que só pega mulherão Simbora, meu batera Galera do Acre Dia 20 de Fevereiro Eu tô no forró no sítio Alô, alô Nos conhecemos há algum tempo Mas não é relacionamento A gente só ficou numa balada Qualquer do forró Mão tira Às vezes você liga Olha que eu acho até legal É uma mina maneirão É uma gata de moral E não me cobre nada Os cate a pé é isso, mano E que são? Eu sou o bói do carrão T.P.S.O. 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 Que eu boto o bração Segura o pegador Meu irmão do safadão Quem sou eu? Eu sou o boy do carrão Quem sou eu? Que tá botando o bração Quem sou eu? Que só pega a mulherão Gilberto, produtos prediletos Quem sou eu? Eu sou o boy do carrão Quem sou eu? Que tá botando o bração Quem sou eu? Que só pega a mulherão As demais Que mais foram? Mas não é relacionamento A gente só ficou numa balada Trocando forró Eduardo Barreiro As vezes você liga Olha que eu acho até legal É uma mina bandeira Uma gata de moral Pompinha tá ligado Não se... E se cair na minha rede Eu tô pegando Tá ligado Quem sou eu? Eu sou o boy do carrão Quem sou eu? Pompinha e Laurinho Gera e do Da onde? Os pocinhos Não quero nada Sério Tô amigo Se tem gata Eu tô ficando Se der bombeiro É de nardo Tá pegando Tomando uma A noite inteira Eu sou da graxa Mas você é bombinha? A mulherada Eu tô na área Eu tô passando um roubo Com minha rede de malha E a galera Já sabe que eu boto pressão Bate ela Bate ela Quem sou eu? Eu sou o boy do carrão Quem sou eu? Que tá botando pressão Quem sou eu? Só pegar mulherão Não quero nada Sério Tô afim de construção Eu sou o boy do carrão Quem sou eu? Que tá botando pressão Quem sou eu? Que só pegar mulherão Alô, doutor Sormone Quem sou eu? Alô, já adesiva Adesivando tudo, meu papai Não dá pra entender o meu coração Mudou de amizade pra louca paixão Foi dessa forma que eu percebi Não quero te assustar ou me iludir Não dá mais Não dá pra enganar ou querer fugir Não dá mais Se esse sentimento vai crescendo em mim Tenho que encarar essa decisão E de me conversar Abre meu coração É pra você Que eu mando flores todas as manhãs E é você Que faz meu coração bater a mais de mil Já não sei Já não sei Com o que que eu posso pra te conquistar Se liga, vem de pressa Que eu sei o lugar Nesse coração Só quer te amar É pra você Que eu mando flores todas as manhãs Mas é você Que faz meu coração bater a mais de mil Já não sei Que mais eu posso pra te conquistar Se liga, vem de pressa Que eu sei o lugar Sem coração Beto, Beto, negão Da pra entender o meu coração Tô de amizade e valor da paixão Então foi dessa forma que eu percebi Não quero te assustar ou me iludir Não dá mais, não dá pra enganar ou querer fugir Não dá mais se esse sentimento vai crescendo em mim Mas sem alguém encarar essa decisão Se me confessa e abrir meu cora, tira o pé do chão É pra você que eu mando por todas as manhas Eu, é você, mas meu coração baterá mais de mil Eu já não sei o que é que eu faço pra te conquistar Se liga, mexe nessa guia, hoje o lugar, nesse coração que só quer te andar É pra você que eu mando por todas as manhas Se liga, mexe nessa guia, hoje o lugar, nesse coração que só quer te andar Aonde eu chego ligo o som e chamo logo a mulherada Vou bem dançar a pesadinha, toma banho de gelada Olha que quando eu tô na Paraíba Esqueço a vida e vou varrear No Rio Grande do Norte a festa começa, eu não quero parar No Pernambuco eu bebo com as meninas e fico maluco Beleza? No Ceará tomo uísque, cerveja no crato até Fortaleza A gente bebe, 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 bebe Beja a gente bebe E dança em cima da mesa, a gente bebe Dia 10 de abril, eu tô na maquiagem, eu não posso ir no barco, sem emoção A gente bebe, beijem a lagoa, é mulher boa E na Bahia, é alegria O Biauí é pra curtir, a gente bebe Beija Maranhão, é parelhão O meu Brasil de curtição, a gente bebe Aonde eu chego, o Ligo Sanja, não é mulher boa E me pego, 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 banho de gelada Aonde eu chego, o Ligo Sanja, não é mulher boa E na Bahia, o Sarapis, a Liga, toma banho de gelada E quando, quando eu tô na Paraíba Esqueço da vida, eu tô farria No Rio Grande do Norte, minha festa começa Eu não quero parar No Pernambuque, eu pego com as meninas E fico maluco, beleza No Ceará, como isso? Ó meu amigo, o Angela, ó Rico! A gente bebe, beija, beija, a gente bebe Dança em cima da mesa, a gente bebe A gente bebe Vamos lá no banho de cerveja, a gente bebe Faz aqui, beija, beija, a gente bebe Dança em cima da mesa, a gente bebe O banho de cerveja, ensaio de banho até vive Em Alagoa, é mulher boa A Bahia, é alegria O Piauí, é pra curtir Bebe, beija, maranhão, é pareidão Bebe, o meu Brasil de curtição, a gente bebe Onde chega, liga o som e chama logo a mulherada Vem dançar na pisadinha, toma banho de gelada Bebe, é tu liga o som e chama logo a mulherada Bebe, é tu liga o som e chama logo a mulherada Se não quer me amar, então pode ir embora O novo amor vai chegar Já tá passando da hora, eu vou me recuperar Você pode ter certeza, nunca vai me ver chorar Se não quer me amar, então pode ir embora O novo amor vai chegar Já tá passando da hora, eu vou me recuperar Você pode ter certeza, nunca vai me ver chorar Eu liguei, mas não me atendeu Chamei, não me respondeu Me escrevi, sei que você não leu Mas não importa, eu não vou mais bater Na sua porta, eu sei implorar Quando você tava carente, eu fiquei contigo Na madrugada fria, eu cuidei de você Virou porque agora tem muitos amigos Já repetindo, eu vou me reconhecer Eu tô mal, de boa Talvez não sei quem é você Se não quer me amar, então pode ir embora O novo amor vai chegar Já tá passando da hora, eu vou me recuperar De ter certeza, nunca vai me ver chorar Se não quer me amar, então pode ir embora O novo amor vai chegar Tá passando da hora, eu vou me recuperar E você pode ter certeza, nunca vai me ver chorar Eu liguei, eu chamei E não me respondeu Eu escrevi, sei que você não leu Mas não importa, eu não vou mais bater Na sua porta, eu sei que você não leu Mas não importa, eu sei que você não leu Quando você tava carente, eu fiquei contigo Na madrugada fria, eu cuidei de você Eu tô mal, de boa Talvez não sei quem é você Se não quer me amar, então pode ir embora O novo amor vai chegar Tá passando da hora, eu vou me recuperar Pode ter certeza, nunca vai me ver chorar E alô, o final de semana cheio Em casa é que eu não vou ficar É sexta-feira, eu vou sair, vou farriar Saí, vou farriar, eu tô afim de faquera Ligar meu paredão, eu vou botar muita abração Em as gatinhas, muito louca Vou misturar o Esquerra e Red Bull Curar essa cabeada, usa de latinha Eu vou curtir, eu vou zoar, eu vou beber Daniel Cidri, ele bota, bota pra foder Alô, o final de semana cheio Em casa é que eu não vou ficar Na feira eu vou sair, vou farriar Alô, alô, alô Eu vou sair, vou farriar Só na que a marca segura que eu sei Abraça a galera da SAF É sexta-feira, eu vou sair, vou farriar Eu tô afim de faquera, som automotivo Eu vou ligar meu paredão, eu vou botar muita abração Lá o rio passindo Correndo e bom, eu tô na mídia Eu vou curtir, eu vou zoar, eu vou beber Eu sou um safado, por isso eu vou tentar Alô, alô 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 Essa é sexta-feira, eu vou sair, vou farriar E a roda é o que você vai chegar E a roda é o que você vai chegar Em casa, em Cana, amor É sexta-feira, eu vou farriar Fala, já adesiva Adesivando tudo, papai Amigo Patrick Alto Peças Fernandes Tiago Perfumes Se são da Forte Ferragens Segue o seu nome, cuecas Todo final de semana, eu desligo o celular Enxurro o bolso de grana e me preparo pra gastar Todo final de semana Amigo Daniel, galera, dos campeões de bilheteria do Rio Grande do Norte Cheguei, rapa, eu sou o rei Cheguei, rapa Só ando acompanhado com muita gata dojeira Bebe, 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 já topa tudo e se amarreira em veneira Pra todo canto, com elas ao meu lado Eu tô ela estourando, muito louco, muito louco Chapado, pelado, rola, lobe, rola, tudo pato, né? É um tarado Chapado, pelado, rola, lobe, rola, tudo E todo fim da semana, eu desligo o celular Enxurro o bolso de grana e me preparo pra gastar E todo fim da semana Amigo Donata, eu sou o rei Que dança é essa, popó? Que é que tu tá dançando, macho? O combo tá cantando, rola, lobeira Que beijo e topa tudo e abrão Pra todo canto, olha com elas ao meu lado Bora, Maílton! Chapado, pelado, o inreconhecível Chapado, pelado, rola, lobe, rola tudo Cheguei, eu cheguei E na barra eu sou Cheguei Vai pra onde, Eduardo? Vai! Vai! Ai, os fumes são, vai, meu irmão! Olha o gelo, mano! Ai! Uu! Por causa de você O meu coração não quer mais amar Não quer mais amar Não quer mais amar Enlouquecer Já tentei me enganar Em outros braços me joguei Procurando teu sabor Outras bocas já beijei Tá me faz mal Vai, 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 vai Mas eu não tenho nada Se eu não tenho você E sem você não sou nada, nada Só sem você Olha o meu coração não quer mais amar Você não tem o seu coração não quer mais amar Não tenho nada Se eu não tenho você E sem você não sou nada, nada Só sem você Não tenho nada, só sem você Agora escuta o melhor metadeiro do Brasil Súmica e salve Olha o meu coração não quer mais amar Se eu não sou nada, nada Se eu não sou nada, nada Só sem você Por causa de você O meu coração Vai, Laurinho Vai, Laurinho Vai, vai, vai Fica Marlos Cego por você Estou correndo O risco de emo Eu já tentei me enganar Eu me joguei Procurando teu sabor E aí, Rafael Atrasado, mas chegou Bora, Graxão Vai Mas eu não tenho nada Se eu não tenho você Chore não, Marquinhos Voltou? Não? Eu só tenho pena do Eduardo Eu não tenho nada Se eu não tenho você E sem você Não sou nada, nada Só sem você Eu não tenho nada Já tentei me enganar Ô, Mega Produções Em outros braços Me joguei Procurando teu sabor Outras poucas Já beijei Dia 10 de abril Estou no Poço e 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 no Poço. Cê não sou nada Esse trem Pra depois não chorar Eu sei que vai sofrer Quando se arrepender Vai querer voltar Pensa pro bem Quem eu posso fazer Se vai deixar quem te adora Quem te ama pra valer Só peço não saia agora Porque ele vem embora Se ao meu lado é seu lugar Esfria a cabeça Esse ânimo Não esqueça Vai se sair por essa porta Nunca mais eu vou te perdoar E vai quebrar a cara Quando eu tiver cara A cara com a solidão Seu coração Vai querer voltar pra mim Vai ver que ainda me ama Quando se me dá na cama E não me encontrar Aí vai lembrar Foi você quem quis assim Olha, sapatão Alô, meu amigo Rodolfo No paletante do Rodolfo Sapata, garota, meu irmão Galera, na decal do serviço Olha, né, Nilson Blue member A marca que me deixa Para Paula Augusta Para Wagner Beijo Manoel, meu camisa sorte Alô, meu amigo Tigones Hoje já é É meu piso em Fortaleza É assim E se vem Pra depois não chorar Sei que vai sofrer Quando se arrepender Vai querer voltar É que me dá bagaça E se adoei Nem eu posso fazer Se vai deixar quem te adora Quem te ama pra valer Vai votar Só peço Não saia agora Por que ir embora Se ao meu lado é seu lugar Esfria a cabeça Esse ano Não esqueça Mas de sair por essa morta Nunca mais eu vou te perdoar Quem vai quebrar a cara Quando se der cara a cara Com a solidão Seu coração Vai querer voltar Vai querer voltar Pra mim Vai ver que ainda me ama E quando se der cara a cara E não me encontrar Aí vai lembrar Foi você quem quis assim Vai quebrar a cara Quando se der cara a cara Com a solidão Seu coração Vai querer voltar Pra mim Vai ver que ainda me ama E quando se der cara a cara E não me encontrar Aí vai lembrar Foi você quem quis assim O nome dele é Jorge E o nome da Citroën Adiolá Para o Rafael Eu gosto do 30 de setembro O pico é o carro Muito bom O nome é Beto É Beto que estação Esquina dos Lobos Ano Tent É verdadeiro espírito pirata Tá me levando uma loucura, me deixando na fissura Ela deve tá querendo me provocar Mexe comigo me matando de desejo Ela sabe que desejo pode estudar Segura um selinho na minha boca Não penso que vai dar namoro Fica me filmando desse jeito Fica me noticiar Fica me noticiar Selinho na boca Intimidade doida Selinho na boca Não faço brincar sem Selinho na boca Intimidade doida Selinho na boca Não faço brincar sem Vai me levando uma loucura, me deixando na fissura Ela deve tá querendo me provocar Mexe comigo me matando de desejo Ela sabe Se for um selinho na minha boca Não penso que vai dar namoro Fica me filmando desse jeito Fica me noticiar Fica me noticiar Fica me noticiar Selinho na boca Fica me noticiar Lá, 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 lá Não faço brincar sem Vem fofinho A gang da ponte preta É, meu irmão Olha o L e Moçá Goia Cé Alexandre Vitinho Céu a baseira Nenê baseira Cúmulo ao Varde Eita, promoção Rodar, rodar, você vai ter que rodar Se quiser o meu amor Você vai ter que rodar Rodar, rodar, você vai ter que rodar Se quiser o meu amor Você vai ter que rodar Toca a metaleira Eita, outro espelho da pipocada Cé garota ao vivo Elétrico Ó Lá, se te perdi pra ela de uma vez Mas você lembrou Do que a gente fez Deu outra chance ao nosso amor Pensei que você ia me abandonar Me deixar sozinha e me fazer chorar Que bom que você lutou Achar na cara que você tem outro amor Tá na cara que você nunca me amou Você só se te ofenda Eu juro que não vou aguentar Ficar sabendo que tem outro em meu lugar Convenço que vou chorar Um dia você vai me amar Eu vou te deixar Se eu vou amar se não dá Chega de brincar comigo Se tu quiser a gente pode ser amigo Chega de me enganar Você me usou e abusou E agora quer voltar Chega de ficar pensando E eu sou tu e você vai ficar brincando E agora eu vou te deixar Se tu quiser o meu amor Você vai ter que rodar Se quiser o meu amor Rodar, rodar, rodar Você vai ter que rodar Se quiser o meu amor Mano, já iria, rodar, rodar, rodar E agora eu vou te deixar o meu amor O Vini Salvador E o Erick Sabadão Tudo bem parado Vou, vou, vou Para! Quase te pensei pra elas de uma vez Mas você lembrou do que a gente fez Deu outra chance ao nosso amor Pensei que você ia me abandonar Me enxergar sozinha e me fazer chorar Que bom que você mudou Mas tá na cara que você tem outro amor Tá na cara que você nunca me amou Você só sentiu pena Eu juro que não vou aguentar Ficar sabendo que você tem outro em meu lugar Confesso que vou chorar Um dia você vai me amar Eu vou te deixar Se tua mente não dá Chega de brincar comigo Se tu quiser a gente pode ser amigo Chega de me enganar Você me usou e abusou E agora quer voltar Chega de ficar pensando Que eu sou tu e você vai ficar brincando E agora eu vou te deixar Se tu quiser o meu amor Você vai ter que Rodar, rodar Você vai ter que rodar Se quiser o meu amor Você vai ter que rodar Rodar, rodar, rodar Você vai ter que rodar Se quiser o meu amor Aonde fora que usa A Danilo Rossini Os campeões de brilhante Não vejo os campeões de brilhante É isso pai É aquilo da bagaça Alô Tio Gerson Carnaval só vai dar de Gerson Atenção mulherada Tio Gerson Facim, facim Simbora meu batera E tu da da Tu tu tarará Tá no sul da garota Todo mundo vai dançar Tu da da Tu tarará Simbora meu batera Pra cima, pra cima E vem Lembramos que escondidinho E cantinho do céu tá de volta Eu tô chegando Vem pra cá Curtir meu sonho Vem comigo balançar Eu tô chegando Por Renatinho Aê Renatinho Play, 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 play Tu, 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 tu Tão 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 Seja, cê não pega Chota, chota, tu pegada Olha aqui, saudade Tá chegando Curti meu som, vem comigo Tá chegando Aí tá aumentando o som, MBV Imóveis Tudada, tutarará, balanço da garota Ó o P.F. Tudada, tutarará, tutarará Sul da garota, todo mundo vai descer Eu chego, gritando Galera vem fazer a festa e traz a multidão E não tá vendo o som do bairro, tutarará Tudada, tutarará Tudada, tutarará E todo mundo vai dançar De nove a onze de abril Eu só quero fazer de tudo pra você voltar Da minha rotina só pra te agradar Se você não estava perto, não se me cuidar Te amo de verdade Bora logo Se é na minha vida, meu porto seguro Meu destino, meu passado, presente e futuro Despromessa de joelhos pra te esquecer Alô meu amigo, assiste a longa motos Já sei porquê Ó meu amor, não vejo a hora de você voltar Vem me tirar dessa agonia de te esperar De olho na estrada, esperando você Coração tá preparado pra te receber Tô usando o perfume que você adora E a canção, como eu já disse, caminhão Meu bem, querendo, só falta você Meu bem, querendo, só falta você Só pra fazer de tudo pra você voltar Minha rotina só pra te agradar Minha rotina só pra te agradar Você não estava perto, não se me cuidar De verdade pode acreditar Se é na minha vida, meu porto seguro Meu destino, meu passado, presente e futuro Descompeça de joelhos pra te esquecer E nenhum santo me atendeu E hoje já sei porquê Ó meu amigo, não vejo a hora de você voltar Vem me tirar dessa agonia de te esperar De olho na estrada, esperando você O coração tá preparado pra te receber Sando o perfume que você adora E a canção que você gosta De olho na estrada, esperando você O coração tá preparado pra te receber Sando o perfume que você adora E a canção que você gosta Tanto a大ora Só falta você Meu bem, querendo, só falta você i, meu bem, querendo, só falta você Meu bem, querendo, só falta você Nossa mão virou cinza Mas quando a gente se encontra Parece que tudo começa de novo É só um toquinho, olha que a gente entrega o jogo O nosso amor virou cinza Mas quando a gente se encontra Parece que tudo começa de novo É fogo, é fogo É só um toquinho, olha que a gente entrega o jogo É um beijo pra Tiago da Rindade Homem das Roger Riz Fabrício Pereira, um homem que diz que pode até não ser o mais conhecido Mas é o mais solicitado A gente passa tanto tempo sem se encontrar Será que é isso que aquece a nossa relação? Procuro uma explicação e não consigo achar Vou ficar entre nós e sem derrogação Te passa tanto tempo sem se encontrar Será que é isso que aquece a nossa relação? Procuro uma explicação e não consigo achar Vou ficar entre nós e sem derrogação Você, o mal que me faz feia a dor e a minha cura Você, a minha lucidez e a minha loucura Você, o mal que me faz feia a dor e a minha cura Você, a minha lucidez e a minha loucura Não virou cinza, mas quando a gente se encontra Está de novo, é fogo É só um toquinho, olha que a gente entrega o jogo Virou cinza, mas quando a gente se encontra Que tudo começa de novo, é fogo É só um toquinho, olha que a gente entrega o jogo Que a gente passa tanto tempo sem se encontrar Será que é isso que aquece a nossa relação? E fica entre nós e sem derrogação A gente passa tanto tempo sem se encontrar Será que é isso que aquece a nossa relação? Procuro uma explicação e não consigo achar Vou ficar entre nós e sem derrogação Você, o mal que me faz feia a dor e a minha cura Você, a minha lucidez e a minha loucura Você, o mal que me faz feia a dor e a minha cura Você, a minha lucidez e a minha loucura Só não virou cinza, mas quando a gente se encontra Parece que tudo começa de novo Só não virou cinza, mas quando a gente se encontra Se que tudo começa de novo Passa o nosso amigo Sérgio Sérgio Cuecas Se são da Forte Ferragens E nosso amigo Cleus Universo Acesse acessórios da Brasília Vamos, Sérgio Cuecas 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 Ei, bobão, se liga aí que você tá ficando abençalhado Comigo você dança, fica lá fora atrás Comigo você dança, fica querendo mais Dá na mão É me ganhar com a tia mencionado Comigo você dança, fica lá fora atrás Comigo você dança, fica querendo mais Sou da coitada, gosto de parra Não quero nada sério pra não me amar Usei a musa, meixi-la musa Coitada, não se afastar Não se afastar, não se afastar, não Porque meu coração quer nem saber Tá nem aí, tá nem aí Não se afastar, não se afastar, não Sem a sensação, porque você vai se ilusir Vai se ilusir, a minha vida é festa Vem devagar, porque meu lance Eduardo Barreto e Diego Dantas Ei, rodão, se liga aí que você tá ficando abençalhado Comigo você dança, fica lá fora atrás Comigo você dança, fica querendo mais Dar a mão Quer me ganhar com a tia mencionado Comigo você dança, fica lá fora atrás Comigo você dança, fica querendo mais Sou da coitada, gosto de parra Não quero nada sério pra não me amar Usei a musa, meixi-la musa Cuidado pra não se afastar Não se afastar, não se afastar, não Sem essas de paixão, porque você vai se ilusir Vai se ilusir, a minha vida é festa Vem devagar, porque meu lance é così Dá pra não se afastar, não não. Sem ações de paixão porque você vai se iludir, vai se iludir Não se abaixou nem não, porque não parece ter nem saber Dá nem aí, dá nem aí, não se abaixou nem não Sem ações de paixão porque você vai se iludir, vai se iludir A minha vida é festa, vem devagar porque meu lance é você Diretamente do horizonte, meu irmão E se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz que se esqueça E se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz que se esqueça Joga pra cima meu artério e vê, mas acontece que meu coração não é de papel Mamãe e as palavras se apagam, a minha mente tira o peito do carro a céu Tenta buscar a saída, tira você da minha vida Tenta tirar você do coração E com querer, com querer apagar a chama de um vulcão Tenta tirar você do coração E com querer, com querer se respirar E com querer apagar a chama de um vulcão Tenta tirar você do coração E com querer, com querer apagar a chama de um vulcão Tenta tirar você do coração Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer brigar com você, outro diz esqueça Mas acontece que o meu coração não é esse papel A chuva malha e as palavras se apagam Minha mentira feita um carrossel Tentando buscar a saída Pra tirar você da minha vida Verdade, meus irmãos E pra tirar você do coração E com querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Tentativas em vão Tentar tirar você do coração E com querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Mas acontece que o meu coração não é esse papel A chuva malha e as palavras se apagam Minha mentira feita um carrossel Tentando buscar a saída Pra tirar você da minha vida Tentativas em vão Tentar tirar você do coração E com querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Tentativas em vão Tentar tirar você do coração E com querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Se soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça